Música Meu nome é Yasmin, tenho 19 anos e vou começar no curso de Licenciatura em Matemática. Eu venho de Vitória e, bem, eu espero conseguir me formar. É porque eu me disseram que o curso de Matemática é bem difícil, mas eu tenho uma esforça. Eu já tinha passado na UFIS, só que eu não sabia. Eu me inscrevi na UFIS pelo SISU no começo do ano para Matemática e eu fiquei na lista de espera. E eu só descobri que tinha passado depois que eu perdi a vaga. Aí eu agora tentei de novo na metade do ano e passei de novo. Quero me formar e começar a trabalhar. E é isso. Música 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 Música